Está chegando ao final a aparente felicidade coletiva do brasileiro. Aparente felicidade coletiva. Manchetes que eu tenho recolhido às últimas horas, nos últimos dias, segundo a Folha. Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 42% no consumo de ansiolíticos no Brasil. O ansiolítico é um anestésico. Nos obnubila a consciência do cotidiano. Nós estamos em segundo lugar no consumo mundial. Só perdemos para os americanos, mas isto em números absolutos. Porque a população americana, sendo duas vezes maior que a brasileira, nós superamos os americanos no consumo de ansiolíticos. Então, esta aparente felicidade coletiva é, na verdade, uma dissimulação. Manchete das últimas horas. Eleitorado de Dilma é o mais pobre e o menos escolarizado. Então, o eleitorado de Dilma, vírgula, também do Lula, é o menos escolarizado e o mais pobre. Outra manchete da Folha. Oito escolas rurais fecham por dia no Brasil, em média. Escolas rurais, escolas em áreas de difícil acesso, professores desestimulados, mal pagos, escolas depredadas, alunos que precisam enfrentar longas distâncias. As escolas vão sendo fechadas. Oito por dia. E agora, o que mais? O pobre, o necessitado, que desde ontem tinha que receber as suas pensões, as suas aposentadorias pela Caixa Econômica Federal, por decisão do governo, dizendo que estamos no feriado de carnaval, só vai começar o pagamento na quinta-feira, dia 6. O pagamento tinha que ser iniciado ontem, para quem ganha acima do salário mínimo. Salário mínimo, 724, se você ganhar 750 é rico. Vai esperar na fila. Vai esperar até quinta-feira para receber o que tinha que ter recebido ontem. Tudo por decisão do governo. Eleitorado de Dilma é o mais pobre e o menos escolarizado. Oito escolas rurais fecham por dia em média no Brasil, mas está sobrando dinheiro para a infraestrutura da Copa do Mundo. E neste momento, há velhos e velhas que trabalharam, que honraram as suas vidas familiares, estão morrendo por falta de atendimento hospitalar. Quem é o grande palhaço do carnaval? O empresário que sustenta este país e aquele trabalhador que está morrendo sem atendimento médico. Mas o carnaval está aí, na tela de todas as emissoras de televisão, despudoradas e que colocam esta orgia na nossa cara. Ainda que menos que 3% dos brasileiros gostem de carnaval, falta de respeito. Todas as emissoras incondicionalmente desrespeitosas ao Brasil, que é maltratado pelo governo, contestem as manchetes. Quero ver.